E no fim de semana, também aqui em Brasília, foi instalado o Centro de Operações de Emergência, o COIDENG, para intensificar o combate ao mosquito. O Centro de Operações de Emergência, COIDENG, deu início aos trabalhos neste sábado em Brasília, com a presença da Ministra da Saúde, Nízia Trindade. A ideia é facilitar e agilizar a tomada de decisões no combate à doença e ao Aedes aegypti. Serão realizadas reuniões diárias para monitorar a situação e as ações de vigilância. O COIDENG vai ser o ponto de coleta e análise de dados sobre a dengue em todo o país. Daqui vão sair boletins e informes epidemiológicos também sobre a doença. E a partir desses dados é que vão ser pensadas as ações para controle da doença no Brasil. O grande objetivo desse Centro de Operações é trabalhar fortemente para salvar vidas, reduzir e evitar ao máximo os óbitos por dengue. Não é uma doença para nos deixar desestruturados nem desorganizados, ao contrário. É uma doença que nos leva a uma maior mobilização e maior organização também e para isso o sistema de saúde é fundamental. Outra ação do Ministério no combate à dengue é a vacina. O primeiro lote de 757 mil doses já chegou ao país e será distribuído aos 521 municípios onde a contaminação é maior. Eu me reuni com o Instituto Butantan e a Fiocruz para vermos as possibilidades de ampliar essa oferta de vacinas. Nesse momento as vacinas são muito importantes porque elas significam o início de uma vacinação que não vai ter efeito para esses surtos agora. Elas significam, até porque nós adquiremos vacina para 2024 e 2025, o início de um processo. E todo o nosso esforço, de uma maneira muito clara, será para ampliar essa oferta, mas não vai ter um impacto nesse surto. Até porque são intervalos de três meses entre uma dose e outra.